Vou metralhar seu coração Quando achei que em minha vida não encontraria mais Em quem pensar quando as canções fosse escutar Não me arrependo e sei que muito vou sofrer Então em quatro frases te confidenciar Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti Terceiro meu sentimento é só teu mas meu corpo será de outro alguém E quarto sou escrava desse amor que se confunde com paixão Com super pop se você não me quiser vou metralhar seu coração Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você E eu me entrego a esse amor Com super pop DJs e adições Juninho Todas as luzes do águia de fogo Pra declarar toda essa emoção Eu grito ao som do super pop Não desisto nunca mais desse amor Essa noite vou voltar a sonhar Pra esquecer que não és meu E minha vida não pertence a ti Meu coração é só teu Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti Terceiro meu sentimento é só teu mas meu corpo será de outro alguém E quarto sou escrava desse amor que se confunde com paixão Com super pop se você não me quiser vou metralhar seu coração Quem eu sou? Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você E eu me entrego a esse amor Com super pop DJs e adições Juninho Todas as luzes do águia de fogo Pra clarear toda essa emoção Eu grito ao som do super pop Não desisto nunca mais desse amor Não desisto nunca mais desse amor Quem eu sou? O super pop vai mostrar pra você E eu me entrego a esse amor Com super pop DJs e adições Juninho Todas as luzes do águia de fogo Pra clarear toda essa emoção Eu grito ao som do super pop Não desisto nunca mais desse amor O águia de fogo Não desisto nunca mais do super pop